Música 91,8% dos casos de violência doméstica do Núcleo Especial de Defesa dos Direitos da Mulher tem sigilo no sistema da Defensoria Pública do Rio de Janeiro garantindo mais proteção aos dados da vítima no Estado A informação foi divulgada pela encarregada de proteção de dados da Defensoria Pública do Rio na audiência da CPI de Violência Cibernética contra a Mulher nesta quinta-feira O sistema verde, como é chamado o sistema digital da Defensoria foi implantado após a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e fortalecido durante a pandemia, segundo Lívia Ela informou que com o novo sistema, os processos foram facilitados e os dados ganharam proteção na rede Além disso, agora é possível fazer uma análise melhor das informações e entender quais são as maiores demandas da Defensoria, por exemplo Nos casos em que a gente verifica a necessidade de sigilo do contato, endereço dos dados pessoais mesmo daquela pessoa que foi atendida a gente passa a colocar sigilo nesses dados e com isso a gente protege aquela vítima de violência a gente protege impedindo que outras pessoas mesmo no público interno da Defensoria aqueles que trabalham, os colaboradores, tenham acesso a esses dados e eventualmente aquela violência já sofrida possa se perpetuar e possa acontecer novamente pelo mesmo agressor ou eventualmente por outra pessoa Diante desse banco de dados, a presidente da CPI, deputada Marta Rocha solicitou um levantamento à Defensoria referente aos anos de 2020 e 2021 com especificação dos crimes, resultados, autorias e os meios virtuais utilizados para que a CPI possa ter uma dimensão melhor dos crimes virtuais já atendidos pela instituição É importante que a gente tenha minimamente uma coleta de dados específicos que a gente possa saber, por exemplo, esse crime foi praticado pelo WhatsApp ele foi praticado pelo TikTok ele foi praticado na rede social, no Instagram ou ele foi divulgado através de um e-mail e ao mesmo tempo a gente conhecer o perfil do autor desse crime ele é apenas do sexo masculino ou existe também a prática por outras mulheres a idade dessas pessoas, a condição econômica, o nível de escolaridade porque eu acho que aí a gente vai poder trabalhar melhor na prevenção Responsável pelos atendimentos a coordenadora do Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher, Flávia Brasil informou que a violência cibernética acontece principalmente no ambiente familiar mas também fora dele e que uma grande dificuldade é provar a autoria do crime segundo ela, existem casos em que os parceiros criam um perfil falso divulgando fotos da mulher como uma garota de programa na internet, por exemplo e eles não conseguem comprovar por diversos entraves burocráticos e tecnológicos que dificultam essas investigações A gente comprova a materialidade, a gente tem como demonstrar que houve esse fato que violou os direitos daquela mulher sobretudo o direito à intimidade, o direito à personalidade que ela foi vítima de um crime mas a gente tem muita dificuldade de identificar de onde partiu aquele ato criminoso de demonstrar quem foi associar aquele ato a uma determinada pessoa quem foi que produziu, e aí são muitas as dificuldades que a gente se depara A gente precisa de investimento nas instituições para que tenham equipamentos adequados para essas investigações A gente precisa de ferramentas compatíveis que acompanhem essa evolução dessa forma de crime no ambiente virtual A importância de tipificar o ambiente em que ocorreu o crime nos registros de ocorrência foi mais uma vez destacada na CPI De acordo com a deputada Marta Rocha é realmente fundamental se pensar num protocolo de atendimento nas delegacias que inclua esse marcador de crime virtual Sem dúvida nenhuma, é emergente que a gente tenha uma alteração na nomenclatura em seguida no registro de ocorrência então da mesma forma que a gente tem hoje o crime praticado por LGBT que ia mais fobia a gente tem que ter também lá o indicador de que esse crime foi praticado por meios virtuais Então eu acho que mais do que nunca a gente ter um protocolo e ter uma ferramenta robusta para tipificar corretamente esses crimes isso vai permitir uma produção de dados estatísticos e por via de consequência, produção de política pública Música 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 Música